Tá agora, tá? Uma morte misteriosa, uma reportagem que a gente fez agora há pouco aqui É um homem morreu, supostamente, depois de cair de uma escada no bairro de Valentino de Figueiredo, tá? Teria caído de uma escada lá no Valentino de Figueiredo, tá? Essa escada é? Mas tu não é querer que eu suba nela não, né? Hein? Tu não é querer que eu suba na escada não? Mas não faça isso não! Não, não vou não! Aí estão me dizendo aqui, não passa embaixo não, que dá azar, eu tenho Deus, homem! O homem teria, o homem teria, teria, teria morrido por conta de uma queda de uma escada Me dá aí na tela, é Anne Gomes, é Anne Gomes, é isso? Não foi essa não, pelo amor de Jesus, em nome de Jesus aqui Espera aí, espera aí, pra não dar, segura aqui, velho Pra não dar, Zé, em nome de Jesus Eu sei que em nome de Jesus, para, vai ter feito Aqui ó, olha aí ó, esse caso aqui é coisa séria aí O homem teria morrido após uma queda de uma escada aí A polícia tá investigando na tela, vamos lá Eu tô na rua Josefa Cabral de Souza Gramami, mas aqui na verdade é Valentina Lá na frente aqui ó, duas ruas pra cá Fica a principal do Valentina Mas no endereço vai da Gramami Em frente é a casa de número 181 Que na verdade é uma vila Aqui em cima tem um primeiro andar Aqui tem uma garagem E aqui nesse portão dá pra uma vilazinha Então tem muita gente que mora por aqui A gente ficou sabendo desse fato por volta das 8 horas da manhã desse domingo Mas na verdade essa ocorrência aconteceu assim que o dia amanheceu O que que aconteceu aqui ontem à noite e hoje de manhã? Nessa casa de primeiro andar mora um morador muito antigo aqui Já conhecido de todo mundo da rua Que é seu Ivo Tentei falar com os moradores Mas ninguém quis falar Mas tudo bem Me contaram a história e eu vou repetir agora pra você Seu Ivo mora por aqui É uma pessoa querida de todo mundo E o pessoal gosta de tomar Né? Um negocinho, né? Tomar uma Conversar, brincar Tudo tranquilo, tudo normal E ontem à noite, na noite do sábado Foi desse jeito O pessoal veio pra cá Se reuniu Ficou todo mundo bebendo, brincando Ele recebe muitos amigos E veio esse amigo pra cá Que aqui na região ninguém conhece, né? A gente não conseguiu o nome dele Nem idade, nem nada Mas era uma pessoa que era amiga do seu Ivo Ficaram aqui bebendo a noite em toda Lá pela madrugada O pessoal aqui parou de ouvir o barulho E disse, pronto Foram dormir, né? Aí quando foi de manhã Na manhã desse domingo Um morador Aqui dessa vila Quando abriu o portão Se deparou com o corpo de um homem aqui Exatamente onde tá essa cadelinha aqui, ó Ele caiu, gente Da escada Tava até com o braço pendurado pra fora aqui E dá pra ver que ainda tem marca de sangue aqui na escada E aí todo mundo correu, né? Pra gritar Pra acordar a vizinhança E entender o que tinha um homem morto aqui A polícia foi chamada A perícia também esteve no local E ao que tudo indica Esse homem que até agora, né? Na manhã desse domingo tá sem identificação Tava ontem bebendo aqui com os colegas E provavelmente estaria embriagado Se desequilibrou Caiu da escada E acabou perdendo a vida Tá todo mundo agora Fazendo esse levantamento, né? De todas essas informações Confirmada A morte desse homem Então uma vítima no local E infelizmente Ao que tudo indica Bebida E a história não terminou bem, não Obrigado, Ony Gomes Você viu aí nessa cena aí A cena trágica, né? Que fica pra sua vida, tá? Vocês tinham problema de alcoolismo aí A vítima aí Pode ter sido desequilibrado Bati da nuca Como diziam antigamente, né? Bateu a nuca Eu perdi um amigo Lá na cidade de Passos Desse jeito Caimax Desse jeitinho No último degrau da escada Lá embaixo Ele escorregou Jovem Era policial militar Pra você ter uma ideia Recém Recém ingressado na polícia militar Tô lembrando dele Dona Fátima A mãezinha dele aqui agora Perdeu a vida desse jeito aí, tá? Deixa eu girar aqui Deixa eu girar O giro nosso Ó, me dá a imagem